Fala galera, Fabinho Online com mais um vídeo para o canal pessoal E galera, estou trazendo aqui em primeira mão esse game aqui Que eu joguei ele aí, joguei ele aí Eu tive que baixar aqui um app aqui com a VPN aqui do Canadá Tive que criar uma conta no Canadá para poder jogar esse jogo aqui Mas acabou de sair na Play Store galera Acabou de sair na Play Store, foi lançado dia 17 aí O jogo está top, esse jogo é muito maneiro galera É um jogo aí multiplayer, ele é tipo o Last Day galera Quem nunca jogou o Last Day on Earth aí, joga aí Só que aqui pessoal, aqui o PVP é mais pegado Tem o mapa PVP, tem o mapa PVE aqui que você pode estar farmando suas coisas aqui Mas a mecânica aqui é a mesma pessoal Vocês vão construir aqui a base de vocês Vai ter como vocês aí formar uma aliança com mais três jogadores aqui Que vocês podem estar invadindo aí a base de outros players aí Está fazendo as masmorras aqui E assim está evoluindo no game pessoal Então vamos criar aqui logo mano, vamos criar aqui logo o personagem aqui Eu vou criar aqui um personagem masculino Vamos colocar a cor da pele aqui Vamos mudar aqui, legal Vamos mudar aqui, deixa eu mudar a cor da pele aqui do rapaz aqui Vamos escolher, vamos colocar essa aqui mesmo Essa moreninha aqui Vamos escolher aqui logo um penteado Vamos girar o rapaz aqui Deixa eu ver aqui Esse aqui está maneiro hein Vou deixar esse aqui, vou deixar esse aqui Barba, essa barba aqui está top mano Olha aqui, essa barba está maneira também Não, não curti não Não, não E carinha de bundinha de neném lavado não Vou deixar aquela barbinha lá mesmo galera Deixar aquela barbinha lá mesmo Opa, tem, nossa Tem bem mais opções aqui de De barba aqui né cara Olha só Aí top hein E aqui pessoal A gente pode escolher entre três classes aqui Que é o guerreiro O arqueiro E o mago galera Que é mais focado aí também em cura e dano né pessoal Que a gente Eu vou deixar para explicar um pouco mais sobre essas três classes aí Em outro vídeo que eu vou fazer aqui para vocês Então Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer Eu gosto muito de arqueiro cara Arqueiro e mago Deixa eu ver um mago aqui Seu poder É Vamos começar do guerreiro Guerreiro Mestre em combate corpo a corpo Usa espada ou machados E sempre se encontra no meio de uma luta Vamos ver aqui Arqueiro O arco lhe permite lutar à distância E usar flechas envenenadas Mata sem sujar as mãos Aí ó Doutor Seu poder é a magia ancestral Recebida como um presente dos deuses É capaz de curar suas feridas Bom pessoal E agora hein Eu gosto do mago galera Eu gosto do mago Eu não sei se eu uso o mago Eu não sei se eu uso o arqueiro aqui Rapaz O que eu uso hein O que eu uso cara Eu acho que eu vou usar o arqueiro Acho que eu vou começar de arqueiro aqui galera Vou começar de arqueiro Vamos mudar o nome aqui também Deixa eu colocar aqui meu nickname aqui Colocar aqui ó Fabin Fabin Online YT Vamos ver Aplicar Topzera Confirmar Vou começar de arqueiro mesmo Show Já criei aqui meu arqueiro Aqui A gente já começa aqui logo na cidade Aqui pessoal Como vocês podem ver aqui Tem um direcionalzinho aí ó Aí ó Tem um direcional aqui Que pode tá te levando aí Pra Pra cidade aqui Pra pegar as missões né Pegar e entregar as missões Olha só galera O jogo aí Nossa senhora Tá infestado de player galera Tá infestado de player O jogo aí que vale a pena Vocês pegar e jogar tá Vamos aqui conversar com o rapaz aqui ó Já está traduzido aí pra português ó Que é uma maravilha pra gente poder ler aí E começar né Começar aqui essa aventura no jogo aqui Fica tudo mais fácil aqui em inglês Aliás em português pessoal Ó Ancião Vamos recuperar nossas terras e construir um novo lar Vamos nos reunir E nos tornar grandes novamente Eis o que você vai fazer Vamos lá né Então vamos que vamos Vamos começar logo aqui Fale com o chefe guerreiro Ele vai te dizer o que fazer Vamos lá atrás desse chefe guerreiro Cadê você chefe guerreiro? Chefe guerreiro é aqui Olha só galera Muito bacana aí Terras vikings Você pode escolher onde vamos coletar Os recursos necessários Para a construção da capital Então para onde você vai? Eu acho que eu vou rapaz Terras vikings Reino da França Inglaterra Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou pra França Eu vou Não posso não Preciso de da capa Terras vikings Eu tenho que ir pra terras vikings Ah entendi Precisamos de um acampamento fora da cidade Onde seus irmãos De armas e você Obterão recursos juntos Vamos construir cada distrito de nossa capital Beleza Vamos ver Ele me deu aqui outra missão Vamos sair por aqui Aqui pessoal Na parte de baixo aqui É o chat Clicou no chat Vocês podem conversar aqui normalmente Com outros players aqui Tá Tá aqui ó É o local aqui Tem bastante aqui É espanhol né Bastante espanhol aí ó Tem também BR aqui Mas o jogo também tá bastante Tem bastante espanhol Aqui é o chat da família E aqui é o chat dos vizinhos né Que isso aí vai ser explicado mais pra frente Mas vamos que vamos galera Vamos dar continuidade aqui Vamos descobrir mais sobre o jogo Vamos sair Beleza E carregando o mapa Eu não sei se mudou pessoal Mas aqui a energia Aqui o jogo usa energia Tá Tá aparecendo aqui Acesso antecipado Eu acredito aí Que é pra galera aí Já baixar logo aí Beleza Vamos ver aqui ó Acampamento galera Vamos dar uma ida nesse acampamento aqui É aqui que a gente tem que ir Localização Acredito que é ir lá no acampamento Ir para o acampamento Ah tá aqui galera Tá aqui em cima aqui ó A missão aqui ó Ir para o acampamento Vamos dar um correr Dar um correr aqui É Não apareceu energia ainda Vamos entrar aqui O load aqui é rapidinho Que eu acho bacana Eu não sei se eles mudaram o negócio de energia Mas quando eu jogava lá Com a região lá De fora lá Era rapidinho galera Enchia rapidinho a energia Olha só Agora tem toda uma parte de diálogo aqui ó Ó Tem aqui um Um mago aqui Falando com ele aqui Apresentando aqui a nova terra aqui Ó Agora lá Recolha três É Calcários Vamos pegar esses calcários aqui ó Tá Olha só Tá modificado o mapa aqui ó Tá mais de perto Tô achando que tá mais bacana Ih rapaz Já tem um bicho atacando a gente aqui ó Já matei ele aqui também Opa Opa Um lobo rapaz Olha só Nossa senhora Galera Nossa senhora O gráfico tá muito maneiro cara Tá muito top Bem mais top que antes Agora ó Recolha três histórias ó Vamos pegar aqui Esses gravetos aqui Pegar mais um gravetinho Tem a nossa barra aqui de 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 XP Né Vamos pegar aqui Top Vamos matar esse Esse inimigo aqui Vamos pegar essa pedrinha aqui Olha Tem mais uma casa velha Abandonada aqui ó Essa casa não tinha no No Quando o jogo tava em desenvolvimento Não tinha Mas agora tem Acredito que tem bastante novidade aqui Que eles colocaram aqui E nós estamos aqui em primeira mão Mostrando pra galera aí Que é inscrita do canal aí ó Topzera mano Aí Vamos entregar aqui É Ah tá A gente tem que colocar aqui ó As madeiras E as pedras Show de bola mano Beleza Completamos aqui a missão Agora a gente vai sair Vai sair agora Acredito eu Que temos que ir lá Pra cidade principal Vamos ver aqui Olha lá ó Construa seu distrito No Nova 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 Construa Seu distrito Bom Vamos voltar aqui no distrito, né Vamos lá Nova Vamos dar um correr lá Que é rapidinho Rapaz Até agora Eu não tô vendo Barra de energia Não hein galera Será que tem energia Será que não tem Se não tiver Vai ficar show hein Olha lá É Distrito de Nova A cidade é dividida em distrito Selecione uma Ação Cria distrito Entra no Púpula Cria distrito Só apareceu esse aqui Vamos ver Vamos ver o que vai aparecer aqui, tem muita novidade Que coisa que eu não sei, galera Tá, coisa que eu não sei Eles podem ter até mudado também A forma de distribuição De pontos nos poderes dos personagens Mas isso aí Mais pra frente eu vou ver Vou trazer vídeo desse jogo aqui Que é um jogo muito bacana Tá, é um jogo muito bacana Galera E vou estar trazendo aqui algumas gameplay desse jogo Pra vocês aí, curtir aí E baixar também, eu vou deixar o link na descrição Pessoal, vou deixar aqui pra vocês Veja que você tem Todos os materiais necessários Nós também encontramos um pouco E isso deve bastar Por enquanto, vamos lá Vou entregar aqui, opa Hum Olha só, mané O que que é Nós vamos te ajudar com materiais Por hora Mas logo você não poderá mais Encontrar com nossa Não poderá mais contar com nossa ajuda Desenvolva seu distrito Para desbloquear novos projetos Ah Aqui, ó Limpeza do local Ué, é aqui que vai ser nossa casinha Ó Limpeza do local Vamos continuar Vamos continuar aqui Tá mandando limpar Desbloquear o acesso Para uma variedade de tarefas diárias Novos projetos Vamos lá Opa Machado Picareta e lança Já desbloqueamos aqui Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui A gente tá aqui reconstruindo de novo Limpando os locais, né Reconstruir, né O que que agora Artesão Artesão nível 1 Ué, mas agora Pera aí Vamos fechar isso aqui Tá indicando pra gente ir pra outro lugar aqui, pessoal E aqui, pessoal Onde tá esse numerozinho 10 aqui, ó É o que nós já aprendemos aqui Aprendemos aqui A machadinha Picareta Lança A mochila Fogueira Baú pequeno Mesa de diplomacia Estandarte da família Jardim e bancada de carpinteiro, galera E aqui, pessoal Vocês vêem a variedade de coisa aqui Que vão tá aprendendo aqui Tem coisa nova aqui Deixa eu ver Opa Punhal, o que? Ritualístico Esse daqui não tinha Não tinha aqui Opa Punhal ritualístico não tinha No game Deixa eu ver Pelo menos que eu me lembre Não Tem muita coisa aqui, galera Eu não vou ficar Enrolando aqui O vídeo aqui com vocês, né Pessoal Então vamos que vamos, pessoal Nível 6 Isso aqui eu não sei o que que é Então vamos Tá mandando a gente sair Vamos sair Vamos sair aqui Beleza Enquanto tá dando esse load aí, galera Não se esqueça de se inscrever no canal, mano Não se esqueça de se inscrever no canal aí E ativar o sininho Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades aí, galera Já demos aqui um Entrar aqui Indicou pra gente voltar pro nosso acampamento Chegamos no nosso acampamento aqui E vamos ver o que que a gente vai fazer agora, né Acredito que agora a gente já vai poder montar a nossa casa, ó Nova missão Não fabrica uma machadinha Fabricar uma machadinha Opa, opa Sai pra lá, meu amigo Opa Olha lá, olha lá Flecha envenenada Tira 4 de dano do inimigo O veneno dela, né Eu vou pegar isso aqui logo É pegar tudo, mano Pegar tudo Não vou dar mole nada Eu preciso de que pra construir essa machadinha? Não, não Fechar Isso aqui é pra construção da base Eu preciso aí de 3 pedras e 4 madeiras Vamos lá Vamos pegar essas 4 madeiras, então Ó Sai pra lá Sai aqui mais um Sai fora Peguei aqui Deixa eu ver Vamos dar um Vamos pegar essa pedrinha aqui É recurso, né, mano Recurso A gente não pode desperdiçar, não, né, galera Recurso aqui A gente não pode desperdiçar Eu vou limpar a área logo desses Esses malucos Sai fora, rapaz Cadê? Epa Oi Nossa senhora Opa Mais um, hein Vamos mais um nível aqui Vamos pegar essa Essa pedra aqui Gente, cadê as madeiras? Ué Nossa senhora Só tem inseto aqui Só tem inseto Eu vou me livrar desses bichos Tudo logo de uma vez É que eu ganho Ué, gente Cadê as madeiras? Ih, rapaz Acertei num Um veado ali Matei ele Ué Cadê? Ué Tem mais nada aqui, não? Sai Sai pra lá Vamos catar tudo aqui Vamos catar tudo Não vamos dar mole nada, não, meu irmão O que? É ruim Por enquanto deixa aquela Opa, vem cá Eu vou pegar também Top O que que tem aqui, hein? Opa, aí madeira, mano Madeira Ô, maravilha Aí sim Aí sim Já vamos construir logo nosso machado Aqui, ó Aqui, opa Não Vamos construir aqui nosso machadinho Aqui Aí construímos Top Completamos a missão Vai aparecer outra Corte três árvores Aí vamos cortar três árvores Aqui, ó Tem que ficar clicando aqui, galera Não é que nem no Prey Day Survival Que você Dá um clique na Na parte de cortar árvore Aqui O personagem corta sozinho Você tem que cortar Pegar esse couro aqui E essa carne Vou cortar aqui, ó Vapor Vamos que vamos Corta, meu filho Cortamos aqui Corta mais umazinha aqui E Tarefa concluída Aí Beleza Completamos a missão aqui, ó Fabricar uma picareta, galera Vamos fabricar essa picareta aqui logo Já tenho aqui os materiais necessários Fabricamos Show de bola Missão concluída É Garimpe Calcário de três Spores Então Vamos começar por aqui, ó Ó Top Vai lá, meu irmão Vai, garoto Vamos Você é um viking, rapaz Beleza Mais um Sporeozinho aqui Vamos lá Opa Mais um nível concluído Opa Aí Completamos mais uma missão Ei Encha a carroça Com os recursos Não 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 garimpei três Spores ainda Calma aí, meu irmão Calma aí Calma aí Aí, ó Vamos aí Vamos que vamos Top Agora Agora vamos lá Colocar lá Os Os itens Na carroça Né Colocar os itens Aqui na carroça Aqui, ó Calma aí, garoto Calma aí Esse cara vai ficar aqui Vigiando minha carroça Ah, tá Cinco madeiras Aqui E cinco pedras Aqui Top Vamos ver Volta para o Para o seu distrito Mano Deixa eu ver Quanto tempo tem aqui Nossa senhora Gente Passou rápido Vamos voltar lá Para o distrito Galera Vamos voltar Para o distrito Lá Vamos ver O que que tem lá Mano Aqui eu não vou nem cortar Porque o load É rapidinho, cara O load é rapidinho Tão rápido Quanto você aí No seu botão De se inscrever, mano É isso aí, galera No botão de se inscrever No canal, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque tem coisa Top vindo aí, irmão Tem coisa top vindo aí Vamos que vamos, galera Nova Em Em Ou em Sei lá como que se fala Isso aqui Vamos lá Vamos que vamos aqui Tá doido De beleza Carregando, carregando Carregando Chegou Agora É isso aí, galera Vamos dar um correrzinho Aqui, ó Chegar ali No brother Ali Ali Entregar essa missão Pra encerrar esse vídeo Porque senão esse vídeo Vai ficar gigantesco, né, mano Vou falar aqui, ó Opa Aí, ó Ó Vamos construir aqui Ali Ah lá Liberei machadinho Liberei Ah Eu vou construindo Essas paradas aqui E vai liberando As coisas pra mim Lá, ó Ah, vamos lá Vamos que vamos Então, é Opa Ih, rapaz Aí não, hein Aí deu ruim Aí deu ruim, galera Eu vou ter que sair de novo Galera Esse vídeo vai ficando Por aqui, pessoal Quem gostou aí Já deixa o like Aí no vídeo, tá Aqui tem aqui também As comunicações diretas Do jogo aqui, ó Olha só Dançar Vamos escolher o dançar aqui, ó Opa É, moleque Aí, ó Olha só Top, galera Top, 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 mano Eu me rendo Cai fora Recui Cai fora, ó Cai fora, mano É, galera Aí, ó Quem curtiu Já deixa o like, mano Já deixa o like E se inscreve no canal Pra ficar por dentro dos vídeos Que eu lanço aqui no canal No Fabinho Online YouTube aqui Valeu É nóis E Fui 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 E...